E agora? É hora da Suzy! Quem tá? Vai, Suzy! Eu adorei! Obrigada! Obrigada! E aí, sabe quem gosta de unidades de medida não padronizadas? Quem? Os piratas! Ah, isso mesmo! Eu sou uma grande pirata e eu quero muito medir uma baleia! Uma baleia! Venham pra perto que eu vou falar de um pirata que eu conheci Ele me contou uma história do mar e da baleia que foram medir Não tinham régua nem nada assim, só tinham moedas de ouro Mas tinham de achar uma coisa pra usar que não fosse o seu tesouro Por todas as coisas que a gente tinha, nós achamos um jeito Tinha dois cozinheiros que eram gêmeos, chamados Joquinha e João Subindo um no ombro do outro, ficavam tão altos como o capitão E o vento soprava em três grandes telas, levando o navio E as três velas lado a lado cobriam todo o navio Um dia avistaram uma enorme baleia, nadando feliz de fato Chegaram bem pertinho dela e subiram com o seu jato Ela é enorme, quanto ela mede, não vou mentir porque é feio O navio tinha o mesmo tamanho daquela enorme grande baleia Pelos mares eles estão com as velas esticadas E sabem que tudo se pode medir com unidades não padronizadas E sabem que tudo se pode medir com unidades não padronizadas Suzy, então como é que os cientistas fazem para medir uma baleia? Ah, essa é uma ótima pergunta, Cid Se os cientistas pudessem chegar perto de uma baleia azul Eles teriam que usar uma longa fita métrica Mas isso não é nada fácil É, porque as baleias nadam o tempo todo, não é? E não ficam paradinhas para a gente poder medir Eu acho que os cientistas precisam de uma régua especial só para medir baleias Bom, quem sabe um de vocês, cientistas brilhantes, não inventam uma nova régua para isso